E bem-vindo ao Jo... Sticks! Calma, já fui começando porque eu sou assim. Hoje a gente vai jogar Mario Kart... 64. É, Copa. Não o Vest, porque ele vai perder se jogar Vest. Vamos ver quem vai ficar em segundo. Tá, a gente vai jogar no 100cc. No médio, porque a gente é bom. Eu vou ser... Acho que a gente não falou Bem Visor das Chiques. É, eu vou ser o Mario. Você sempre ia de Luigi. Porque o Luigi é verde. Você colocou na segunda fase, não, né? Mas eu não compro. Tá certo. Eu não levo qual botão acelera. É o X. Tem um X aqui no meu... Era o X mesmo. Ah, já estou em primeiro. Claro, você começou na minha frente. Ah, lembrei como é que pula. A coisa mais importante. Ou não é Z que usa o item, não. Estou carregando... Estou andando tudo errado. Olha para a minha câmera. Está vendo? Ou qual que usa o item? Barra de espaço. Me matou. Me matou. Não me arrependo de nada. Tchau, Ario. Agora que eu fiquei lá para trás, eu vou ganhar só item bom e vou chegar em você para te matar. Boa sorte. Aí vem banana para mim. O que aconteceu com o Mario? Quando a gente mata alguém, ele canta. Mata. Para mim é matar. Como assim? Eu estou com o melhor cogumelo do jogo. A Peach me alcança. A Peach? Olha, ganhei aí, trovão. Só você vai saber disso. Não esperava. Não esperava. Você está muito longe de mim? Não, né? Olha só que eu não tenho uma estrela. Mas eu não consigo usar item. É a barra de espaço, lembra? E eu estou apertando... Você mirou em mim. Você mirou em mim. Você mirou em mim. A Peach está indo mais rápido para todo mundo. Não vou aguentar ficando isso até o final, não. A Peach está indo mais rápido que a gente. Você está em primeiro e pegou o item. Essa é a fase que não vou aguentar ficar falando. É mesmo, estou em primeiro e peguei o raio. Que beleza? Eu não consigo! Aperta alguma coisa. Isso, o Rodeuo não pode mais usar item. Só dessa, mano. Fico muito feliz. Vou ganhar 100 item. Está lá quase dando uma volta. Mais do que eu. O Rodeuo está em quarto. Cala a boca. Olha só o pescoço do seu boneco comparado ao pescoço do meu. Estou bem lá na frente. Por que você não tem pescoço? Nossa! A Peach me passou. Vai ter que falar isso até o final da série. Não acredito. Olha só. Eu vou perder por burrice. Você vai perder para a Peach. A Peach vai ganhar. Gente! Primeira fase. Isso que dá a gente ser ruim. Terceiro. Quinto. Não, calma. Corte, corte, corte. Tá, voltamos. Sim, o Rodeuo ganhou em quinto. Sem terceiro, calma. Eu sempre usei ganhar. Ao invés de perder. Eu chegava, por exemplo, em último. Eu falei, olha lá. Ganhei em último. Ganhou em último. Não ganhei nenhum ponto. Nada. Olha, eu vou zarpar em primeiro de novo. Zarpa. Agora. A Peach fica atrapalhando o vlog na frente. Eu não sei. É mais bom que você joga ela para o lado. Olha, olha quem está aí. Let the go. Eu quero ver você me alcançar. Você tem a Peach. Droga. Como o Golden é mais rápido que eu? É tipo o Big do Sonic ser mais rápido que o próprio Sonic. Eu estou indo... Ué, pô, dei uma freada de sinistro. Não tinha nada na minha frente. Caia nas minhas ciladas. Caia nessa. Toma. O Vugumafu. O Toad. Você vai me dizer que eles não morrem, não? Free, 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 free. Free. Acho que se eu usar Poxu é melhor. Acaba. Ele tem um tempo. Eu sei não, mas se eu usar... Caraca, acabou sete na hora do item. Ninguém caiu na sua caixa. É, eu nem cantei ainda. Ah, droga. Parte ruim de jogar no teclado. Eu não consigo segurar item e... Gostou do meu choque? Não consigo segurar item e fazer curva. Tchau. Maldito. Let it go. Let it go. Vou roubar o item de alguém. Você vai ficar invisível? Eu tô tentando roubar o item de alguém. Todo mundo vai te passando devagar, velho. Eu não consigo roubar o item de alguém. O jogo tá de sacanagem com a minha cara. Não tá funcionando. Toma, Rodrigo. Você vai perder. Te imagino o Mario matando alguém. Gente, o que que tá acontecendo? Qual o nome dele? O Yoshi não é tão rápido. Eu não consigo usar item. Essa parte você corta pra outra... Não, eu tenho que mostrar os pontos e a campanha. Pensei que foi alguém levando o choque. Ah, a fase é muito ruim. Muito chata. Ainda bem que tá ali na frente, ó. Ainda bem que tá ali na frente, ó. Tum. 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 Sai rebocando a pitch. Sério, não dá, não dá. Não dá. A gente explica? Não. Vamos estragar a infância deles, não. Olha, eu cantei. Alguém caiu na minha sulada. Ah, foi ela. Eu não tô nem zoando. Foi ela mesmo. É, usa isso aí logo. Tá vindo atrás de mim. Tá me segurando, é. Eu nunca consegui pegar aquele atalho. Também não. Tem que ter nitro pra... sei lá. Eu não sei. Ah, não. Não usa esse negócio, não. Os cascos. Eu tô mais rápido que os cascos. Malditas bananeiras. Mamma mia. Mamma mia. Parece que o Mario ficou grossa, né? Mamma mia. Essa é a mais humana, né? Não pode usar os itens. Que merda. Agora sai com o vizinho. É sério? Não dá pra usar os itens, não? Ué? Gente. Será que é do jogo ficar congelado assim? Pra sempre? Até o final? É, ela não tá dando pra usar o item. Ó, eu não sei, hein? Bem, agora é muito bom quando não sou eu. Cala a boca. Vou ganhar esse item. Igual mesmo, né? Ah! O Gordo tá vendo, o Gordo tá vendo, o Gordo tá vendo. O Gordo tá vendo. O Gordo me passou. Eu passei por dentro de todas as caixas de itens. Cadê o Gordo? O Gordo? O Gordo tá tropeçando. Ah, não é a última volta ainda. Ó, Peach, dá umas aceleradas do nada. Parece cachorro. Ela tá aqui na minha frente, ó. A quê? A Peach! Peach é muito veloz, olha lá, ó. Não dá. Não dá. Se o jogo não foi perto pra ser jogado com pessoas... com o Seb como o nosso. Pô, Peach tá... Peach dá umas aceleradas, né? Peach tá rapidão. Meu Deus. Igual na vida real, ela é rápida na vida real. Olha só, não vale. Não posso usar os itens. Essa partida não valeu. Ah, então as duas primeiras também. As duas primeiras valeu, porque eu tava bem lá. Tava muito bem lá. Tava muito ruim. Ô, Bowser vai te passar. Ia chegar e vir ela. Coladinho. Tem que até te passar, olha. Tá muito com isso. Mais um corte. Ai, você tá falando o nome dela no vídeo inteiro. Não, mas você vai colocar... Peach. Vamos lá. Mas dá pra explicar do que você tava rindo, né? Pode parar. Peach. A droga, eu errei. Vamos, Peach. Vamos, Peach. Vambora, nós dois. Não vou assustar, não. Peach. Passei... Não peguei nenhuma caixa de item. Igual aquela... Let's go. Ó, espero que você não seja o primeiro lugar. Eu sou o terceiro. Olha, a passagem que passa por mim é... Maldito Dolce! Dá tempo, dá tempo. Consegui. O trem é passar por cima de mim. O trem no modo multiplayer só tem um vagão. Ai, eu gosto de... Viu? A Peach não passou do nada. Não tá nem com nada especial. Quer ver que... Qual estrela não vai alcançar ninguém? Eu errei a Donkey Kong. E eu não posso usar agora. Você tá dançando o ritmo da música? Tô. Pronto, tô, tô. É! Eu não posso mais usar. É por causa do raio. Ah, que bom. Que bom. Porém que eu não tenho nem mais um raio pra usar. Tome aqui. Peach! Ah, qual é? Injustiça. Não, não, não... Machistas não passaram. Rodrigo, você não vai conseguir nunca mais me alcançar. Eu vou. Já venci. Foi a culpa do choque. A gente tem que expurgar o choque. É você ali! Você não vai conseguir me ultrapassar. Eu tô tomando você aqui na minha frente. Rodrigo, não tenta mentir que você não vai conseguir me alcançar. Já dei uma volta aí, já. Você tá ali! Eu tô te vendo! Ai, 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 ai! É de dor mesmo! Se arrasam, eles morrem. Ó, agora eu não quero te ultrapassar mais, não. Sai pra fora da pista, Maria. Calma, eu vou frear. Não! Droga! Tomara que ele consiga a 7 horas. Alguém não pode mais usar item. Não, é se eu tiver com o item pronto pra usar. Eu não tô com nenhum item pronto. E nem vai estar. O Luigi bateu na casca de banana e não fez nada! É porque ele tava supremo. Que bug é esse? Eu nunca tinha visto isso antes. Tchau, Luigi. Luigi freou pra me passar. Acho que a gente vai ter que tirar esse raio do jogo. E como? Não sei. Não tentando é parar nele. Tá todo mundo saindo da minha frente pra ganhar. Olha! Que bonito! Aconteceu! Ué, viu? Todo mundo vai dar uma sorte de ganhar. Sente, sente! Eu consegui chegar em terceiro. Fico muito feliz. E triste por não poder mais usar os itens. Triste por estar no médio, sim. Ele tá chegando em quinto no médio. Fico muito feliz. Vamos ver quem está primeiro. Ou a gente não vai ganhar essa copa, não. Pete tá em primeiro. Isso, gente, é boa. Vamos passar Pete. Vou colocar o nome dela no título. Vai dar tempo, vai dar tempo. A copa acabou e a Pete ganhou. Pete sempre ganha. Não tem como falar que você não consegue ganhar da Pete. Eles só não estão exagerando. Caramba! Não importa se é no jogo, no esporte, no esporte. Sai visto no jogo, sai visto no jogo. Na hora de vida real, não. Olha só. A Pete vindo toda gloriosa de carro. Vai, imagina o que eu tô pensando. Vai, imagina. Não vai imaginar nada. A Pete vindo de carro, vai, imagina. Olha só. Com o gridel, ela tá enchendo isso aqui. Ela tá cedo. Só ela consegue. Quem é a Pete? Ela deve fazer o Aestri. Só você ganhou o troféu. Esse é o pior. Ganhei em nada. Nenhuma glória foi dado em você. Tá caindo estrelinha em cima de você e da Pete de mim, não. A glória foge de você. Congratulations! E sua foto nem aparece também. Falando do jogo não sabe o que é isso. Ai! E no próximo episódio do Aestri. Eu espero que o bug esteja consertado. Sim, que a gente ganhe a copy ao invés da Pete. Por favor. Tchau. Tchau.